Braçudo Mano, galera, rodado Ah né Rodado, rodado Caraca Drill direito, não começa Desculpa velho, tava exaltado Toma um combo aí pra você Obrigado meu irmão Esse aqui não tá vencido Ah não Sinto que te amo Sinto que te quero Música 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 Paraguayana mano Paraguayana mano Mano, vamos falar só mano assim Tá ligado manito Não habla comigo mano Música 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 Pera que eu vou trocar de roupa aqui rapidinho Pera que eu vou trocar de roupa aqui rapidinho Música 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 Mano, então A gente conseguiu já A arma, o colete, a munição A chave eu acho que vai ser o de menos Só que amanhã mano, o que isso ai que a gente tá pegando Música 20 né Quantas, quantas pessoas sobam o banco É... Doze, não é? Doze, eu acho que não Ache que é o menos Acho que é umas... Acho que é umas... Eu acho que é 12. Eu acho que é 12. Eu acho que é 12. Peraí, gente. Deixa eu saber. De 7 a 14, mano. Biro, você tá errado. De 1 a 10. Será? Aham. Eu acho que é 10 polícia, não é? E 12 bandido? É 12... Que? É o contrário. 10 bandido, 12... É verdade. Para de desentrada, mano. Já falamos disso já. Foi mal. Tá. Só que amanhã a gente vai fazer uma paradinha um pouco maior, mano. A gente vai roubar uma joalheria, um fleca e um banco central no mesmo dia. Aí você quer estourar os três no mesmo tempo? Não. A gente vai ter que chegar aí. A gente vai precisar de uma gerência capacitada para pegar todas as encomendas aí. 7 horas da noite e 7 e meia já tá tudo na mão. Aí a primeira equipe sai para roubar, sei lá, a joalheria que é mais rápido. E aí eu chego lá para as 9. A gente rouba o banco central às 10 e depois o fleca na madrugada. Que é? Gostei muito. Tem paleta também, não sei. Pode ser paleta em vez do fleca. Pode ser paleta melhor. Só que a gente vai precisar, tipo assim, de tanto cara foda para fazer esse roubo que a gente tem que ter garantia que vai sair com o máximo de fuzil possível e o máximo de dinheiro possível na mão. Tipo assim, um cara que vai, tipo, garantir que no mínimo do mínimo 2, 3 ele levou ali e não perdeu nada, entendeu? Porque a gente tá na merda, mano. A gente não vai ter dinheiro para pagar essa porra fácil não, velho. Porque depois que acontecer essa merda aí, o que sobrar para a gente vai ser o que vamos ter para defender aí da galera vindo cobrar na pista o dinheiro que a gente tá devendo. Porque o Boltz não tá querendo falar nada para a gente agora, não tá querendo entregar nada para o Meteia e ele tá achando que a gente vai ficar de bobeira andando pela praça esperando os outros virem atrás da gente. A gente vai buscar nosso espaço nós mesmos, tá ligado? E depois a gente sai buscando um por um aí até reconquistar o espaço que a gente tem. Só que a gente tem pouco tempo para isso também, né? Uhum. Então assim, eu fico responsável por recrutar rapaziada e vocês por fazer a parada acontecer. E aí eu tenho que dividir só as equipes que vão para qual lugar, né? Tipo, uma joalheria da vida pode ser talvez na fuga. A gente pega os caras que sabem dirigir e leva o dinheiro em paz e em segurança. Estão pegando o feeling? Sim, sim, claro. Acho que seria uma boa. Deixa eu ligar no GB aqui. Minhas bro. Mano, o palhacinho mandou uma mensagem aqui, velho. Falou o quê? É... Palhacinho aqui, mano. Se precisar de fura grande consigo também, beleza? Tô em ilha de dormes aqui. Ué. Vê com ele quanto que ele consegue. Só pega aqui e descruza os braços, mano. Tá falando de celular. É porque... Caralho. 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 É o dolo. Caralho. 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 Esse tempo que você passou fora, eu me aperfeiçoei muito no P1 e no tiro. Ah, é, Birão? Acho que você vai se surpreender. Você tava fazendo trilhas com alguém pra continuar praticando? Não, eu tava só em silêncio e trabalhando. Caralho, imagina, irmão. Hoje em dia você deve estar dando aulas. Qual que é essa luz aí, rapazeta? Devejo. O chefe tá usando uma e nós estamos usando outra. Não, mas eu quero que vocês estão usando. O que ele falou aí, ô, Sapeca? Ele falou que vai rolar o preço agora aqui. Ó, preço é foda. 236. A não ser que a gente pegue também e fique devendo, né? Deixa eu ver aqui se ele consegue desenrolar uns no... Vê no precinho, pô. No beirinha. Ô, Cusdão, se eu pudesse fortalecer nós uns de entrada aí, mano, qualquer coisa nós fortaleça um dinheiro a mais depois com juros aí, não sei, qualquer coisinha. Porque nós estamos meio moídos aqui da grana, tá ligado? Vê o que você consegue fazer aí pra minha pessoa e quantos. Valeu, tamo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai dar de boa. E você tá querendo ficar mais offzão? Ou o quê, tipo assim? Porque, mano, se você fizer uma festinha, dá muito dinheiro, você tá ligado? Festinha dá dinheiro? Porra, você não lembra o que a gente fez, não? Você não lembra o que a gente fez lá? Que a gente, mano, ganhou muita grana, velho. Nossa, a gente conseguiu arrecadar uma grana agora, mano. Ah, caralho, porra. Ia ser foda antes de todo mundo começar a querer nossa cabeça, hein, velho. Começar cinco mil, cobrar cinco mil por pessoa, esqueça tudo. Nossa, mano, é a boa pra hoje, velho. Mano, dá pra gente fazer, tipo assim. É difícil ter o controle de quem tá entrando e não tá entrando. Tipo, pegar sem ser na entrada, tá ligado? E colhendo... E pegando no Pix, você não quer não ficar responsável, velho. Vamos nós dois? Cara, pronto, os dois ficam responsáveis. Gostei da ideia dos dois e da iniciativa, parabéns. Tá, certo. Agora, o local. Onde que pode ser o local? Nós ia ter que arrombar uma casa. Casa do Boltz. Antiga casa do Boltz, que é do prefeito hoje em dia. Do prefeito? Onde que é? É lá. Porra, você tá burro, seu idiota? Em frente à França ali, dois meses. Você tá bobo? Não, 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 cara. Vai, mano. Vai embaixo, cara. Tá na praia, mano. É lá, mano. Pinta, mano. Caralho. Caralho, não presta atenção em nada. Beleza, beleza, galera. Pois eu sou, não. Vamos fazer festa também, não, pô. Vamos ficar aqui parado de braço cruzado. Mano, o meu contato pediu 20 minutinhos para me pegar. A gente ia fazer a festa para retirar dinheiro. Vamos lá para casa do Boltz, então, velho. É essa casa não é do prefeito? Será que não dá merda, não? É do prefeito. Dá merda, não. Tá nada, tá suado. Tá nada. Esse jogo tava com uma novinha lá. Bora dar. Mano, a gente precisa do máximo possível que ele pode adiantar sem ter que pagar. E a gente vai precisar de um baú para sair tacando isso também. Tem dois baús lá na casa, ó. Baú, você sabe quanto é que é, né? Caríssimo, né? A gente não tem dinheiro. 300 mil. Não, a gente vai ter que usar os carros, mano, para tacar fuzil essas paradas. E vai precisar de um laranja também para ficar com esses fuzil aí na mão, qualquer coisa, porque a gente não tem dinheiro para colocar baú novo, não. Mano, é do luxo ao lixo, né? Meu irmão, é do lixo ao luxo. Porque eu fico muito feliz de construir essa parada do zero de novo e chegar lá no topo e a gente falar assim, caralho, é assim que funciona essa porra, porra, porra. Calma. É, a gente deve estar de fuzil mais ou menos. Como que é? É, a gente tem por aí, acho que é essa numerologia de fuzil aí, simpá. Mano, a gente precisa de quanto mais, melhor. Confia. Mano. Tive uma ideia. E amanhã, digo mais, se alguém tiver aí desde cedo aí, pode ficar andando na rua. Se vir alguém com um fuzil na mão por aí, dando bobeira, sequestra e pega o fuzil dos caras. Sem saber quem é vocês, claro. Gostei. Boto, Lilian. Gostei muito. Gente, não é ninguém. A gente é apenas pessoas na rua andando como loucos por aí. Vivendo a vida loucamente no limite. Ô, já vou acionar os repórteres. Pode acionar o repórter, pode acionar. E o Birão e o Albar, que tá cheio de contato de menino aí, já começa a chamar também. Boa. Deixa eu chamar aqui. Tá. Primeira menina. O Albar tá ligando pro Albar tá ligando pro Albar tá ligando pro Albar, que é a primeira mulher que o cara chamou. Falando com o Albar, cara. Fala, Albar, como é que tá? Boa, Albaria. Tá, Albaria. Poderia considerar a Liga da França? Não, mano, não mistura, tá? A gente tá com esse grupo aqui mais pra, tipo, reestruturar a parada, volta de cômodo, a parada de gera assim. Ah, faz um pessoal pra sua mulher, as amigas da sua mulher também. Beleza? Isso aqui não... Beleza. Tá convidado aí, viu? A França nós vamos fazer igual Prometido. Não sei se vocês estavam na live há um tempo atrás, eu tinha falado como é que funcionaria a França. Quem tava na live fala assim, eu tava. Nós vamos fazer um... O maior marketing pra trazer mais gente, melhor aí, velho. Mas eu acho que isso aí vai ser meio mesmo. Fala, Draguinha. Vocês estavam, então? Tá fingindo. Tipo, o anúncio de França, eu quero fazer uma parada bem estruturadinha, voltar o Instagram também forte. Vai ser uma parada foda, mano. Ele arrasou, viu? Sim, fez até live. Eu fui, eu tava, exato. Tá vendo, grão? Você vai acompanhar meus amigos? De jeito nenhum. Tu vai ser esse ano, mas às vezes tu vai arrasar não. Que é o meu, eu tenho a gente inteiro. Vai defender, vai defender, vai defender diferente. Cara, seja bem-vindo. De repente. Ele é primeiro, né? Mas pode. Será que explode aqui? Oh! Nossa, me ouve, viu, galera? Espusta esses caras aí, tá na sua casa. Ou já cobre o pique. Ou já cobre o pique. Vamos ver se eles são do pique. Olha aí! Opa! Tem que ficar na voz aí, irmão? É o Silas. O Silas? Fala aí, irmão. Fala, rapaziada. Tudo bem? Ainda, bem demais, pô. Eles piquem. O que vocês fazem da vida aí, véi? Nós estamos produzindo uma música aqui, tá ligado? Ah, bota o fé. Mas você tá ligado que essa casa aí tem dono, né? Obrigado mesmo, pô. Quem que é o dono, então? O prefeito aí, né? Trabalha pra ele, é? Não, não. O pessoal é do Altanews aí, pô. Tá produzindo uma música aí comigo aí, tá ligado? Ah, pode crer. Vou fazer uma pergunta aqui, rápido, objetivo, e eu quero só a verdade. Algum de vocês aí tá armado? Cara, me enfia, mano. Negativo, tá correto. Então eu vou fazer o seguinte. A gente já ia meter um louco aqui, mas eu acho que tudo é resolvido na conversa, já que vocês estão fazendo a música, é melhor ainda. Nós vamos fazer uma festinha aqui agora e vamos trazer uma caralhada de gente. O que você acha? Ainda, pô. Só trazer só que tem sonho em vocês. Temos tudo, pô. Pode confiar. Ah, aquele speak, pô. É isso. Pode soltar o bagulho aí, hein, vai. Fechou, é nóis. Pode ser de verdade. Aquele speak. Pô, demorou. Não, ainda, pô. Você me se posiciona de novo, mano. Cara, mas tipo assim, se nós publicar no jornal, falar que é na casa do prefeito, o prefeito vai vir e os mandantes do prefeito vão vir. E aí vai dar bigode. Meu irmão, a gente simplesmente tem que fazer e depois pensar. Confia. Qualquer coisa a gente fala assim, não, a gente tem autorização do prefeito aí, pô. Beleza. Eu acho que assim tem que se pensar, né? Cadê o sapeg? Cadê o sapeg? Cadê o sapeg pelo marketing também, né? É, fica pelo marketing. Qual vai ser a chamada? A chamada? Dedé? O que brilho, meu funi? O Imp, o Imp, tá com o DJ bom. Bota aí, o Imp. Ah, eu tô só com algumas músicas aqui. Mas bota aí pro Imp não avisando de como é que tá. Pode colocar aqui, ô, chefinho? O Dedé tá me fazendo de menor aprendiz aí. Claro, claro, claro. Coloca já aí. Fazer o teste. Cara, levou um susto de zumbi, zão porra. Tá dormindo aí, pô. Que isso. Mano, chama todo mundo, velho. Cusão, eu fiz um negócio, pipocou, mano. Fiz um enterro seu, Cusão. Coloca os meninos fantasiados lá. Pipocou de gente. Cara, era o enterro. É claro que pipocou de gente. Você tá de sacanagem, né? Ué, eu fiz o meu de novo. Dá pra ir, dá pra ir. Vou fazer o enterro de novo e cobre a galera do lado do enterro. O resto, mano. Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Torou meus tímpanos aqui. Tá acontecendo mesmo, cara. Alô, era. Oi. O que tá acontecendo, meu irmão? Então, chegaram aí, né? Pra festa. Festa, meu irmão. É o que falaram. Caraca, que porra é essa, velho? Também tô perdido. Vou até dar uma mijada sincera ali, que... Isso aqui só pode ser sacanagem. Tá. Esperar o Biro mandar a foto dessa peca pra nós fazer o marketing. Vocês tão no rádio aí, geral? Tá, né? Tá, botando. Dá uma mijadinha de cria. É... O palhaço tá fingindo a Loki. Que é vocês, rapaziada? Os fudu aí, velho. Free. Pronto, que é? O cara veio pra festa aí, velho. Que festa, meu irmão? Ué, a festa é o que vai acontecer agora na cidade. Tu viu, viu? Eles vão fazer uma festa aqui? Sim, sim. Vocês vão ligar aqui da B.O. fazer festa aqui, né? Dá não, pô. Dá não, dá não. Dá não, dá suave. O prefeito só não pode saber, cara. Ninguém pode contar, então. Viga entre nós. Ah, mas vocês vão anunciar uma festa aqui? O prefeito já me levou no lugar que chama lugar especial para pessoas especiais, rapaz. Você acha que ele não vai deixar eu fazer uma festa na casa dele? Então tu é especial, então, meu irmão. Sim. Eu sou especial. Ah, bota feado. Ah, então tem que ser um lugar especial mesmo, pô. Pô, amigão. Olha aí, velho. Olha o polícia, P.E.K.K.A. O cara já começa assim, já, velho. Isso é um bolinho diferente, velho. Dá um bolinho aí, P.E.K.K.A. Pulo, dá um, pulo. Pulo diferente porra nenhuma. Melhorou, galera? Melhorou. Agora tá top. Essa camisa de vocês aí é do que? É do Spartanus, pai. É do Spartanus. É de banda de rock, é? Aham. Tá vendo aqui, ó? Quase isso. Pensei que era do Street Fighter. Pensei que é meu pai na capa aqui, ó. Com o Pedrinho. Olha aí. Tava na promoção, na verdade. Segurando a estrela do Natal. Oi. Vai ter, irmão. Relaxa. O que que tá escrito atrás aí? Tá em inglês. Não, isso aí foi uma verdade agora, cara. Então, é o que tá escrito. Tá em inglês. Com a minha espada mágica, sei lá, eu vou salvar meu irmão. Quase isso. Caralho, tem banho de inglês, viu? Mandou bem, não, golando. Cruzão, eu quero até ver essa... fotinha do... Do vírus. Ô, amigão, voltou? Ué, tava aqui o tembiterbo. No sono profundo? Chega aqui. Eita, quando vem assim é coisa boa, hein? O palhacinho vai fortalecer 3G3 aí. Tá vindo aqui. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá, lembrou? Coisa linda. Tá. Cadê o reportagem? Cadê a reportagem? Não sei. Ah, agora não fica pra festa, né, cara? Não, aquele... Já aproveita e já grava umas partes deles aí. Já coloca no clipe também. Pô, chegou só a alhada de cara aí, velho. Só cueca e macho, né, velho? Já coloca no clipe lá também, velho. Só cueca no bagulho, ó. Aí é cacho. É aí que é bom, cara. Não, é que eles piquem. Eles piquem? Eu nunca sei o que significa essas paradas mesmo, né. Se eu não, parada. Diferenciada, p***. Não, vambora, vambora. Não, agora nós temos que ficar pra festa. Tem nem bebida, p***. Os caras vão trazer, ué. Vai mesmo, viu? Trouxe bebida aí, rapaziada. Tá chegando aí um caminhão. A gente mandou vir de... De caminhão pipa. Chamei a Carol. Será que vai vir? Será que vai vir? Caralho. Pô, eu tô com um lanche estragado. Chamou a reportagem? Eu tô fazendo uma festinha pra comemorar aqui também. Se você animar a vir com a galera. Deixa eu ver se ela tá por aí. Era só pra sua irmã ainda, Sapeca. Vocês precisam da reportagem? Tava precisando aí pra fazer o anúncio. Oi, cara. Vai fazer a reportagem aqui. Vocês é da reportagem? Nossa, tudo acalhou então. Caralho. O que você tem, mano? O cara aqui da reportagem é na sua frente, Sapeca. Aqui, ó. Ai, caralho. Tem algum publicitário aí, ô senhor? Mas a gente não faz anúncio, não, pô. Ai, cara. Não. Vocês é da reportagem e não faz anúncio? Deixa eu ver aqui se tem algum publicitário aí. Nossa, nós estamos flopados. É cada um da função. Globado, ô senhor, fodeu, viu? Algum publicitário aí? Nossa, mano. Alô? Rapaziada, nós estamos esquecendo a parte principal. Cobrar, entrar, olha aqui mesmo. Ah, verdade. Alô, pode deixar aqui, ó. Cara, a gente nem anunciou, mano. É, mano, ninguém sabe ainda não, velho. É, não tem como ter chegado. Vai chegar pra um palhacinho aí. Eu já estou chamando o privado, já está brotando aí. O que está vindo aí também, velho. Põe um carro na porta, pode travar. Só pode pro carro quem pagar. Pega dois, já. Pega dois carros. Cadê? Eu tenho que botar daqui? Não tem. O pirão nem fez a arte, o pirão está... O pirão está trabalhando na arte. Estou te matando no Photoshop ali, para fazer a arte. A gente tem que pegar as aláxicas do bolo, velho. Chamei o Baltus. Pode cobrar o Baltus. Traga o seu carro aí, traga o seu carro aí, chefe. Eu vou pegar o outro aqui, você traga também. O Boltus está pegando o táxi, está ficando em praça. Ele está achando que ele não vai pagar a entrada? Eu ainda avisei. A casa é dele mais, que ele estava pobre. A casa é dele mais, tem que pagar sim. O Boltus está duraço. O Boltus está duro. O Boltus estava dormindo, aí ele levou muito a sério o ditado que ele está duro dorme. O cara dormiu um mês aí. ó tá chegando, tá chegando um só ali, oh começou, cinco mil, cinco mil, cinco mil, cinco mil mulher, não, dois mil e quente mulher, cinco mil homem, ó, tranca bem aqui esse aí não precisa cobrar não, esse aí pode deixar passar, esse aí vai pegar os negocinho, ô Sapeca, vai lá que o palhaço chegou parece, eu vou só trancar o carro aqui tô indo, ou tem o wallet né, quem quiser entrar com o carro também pode pagar aqui, tá com ele já? tá 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 tá, fala com ele lá cadê o dedé, o DJ véi? cara, você parece o Paulinho louco véi, de longe Ah, que que é esse meu irmão? Ô, quem tá responsável pela parada aí Joe? Quem tá responsável ali ó, esse aqui do telefone, por quê? O que te pega? A gente, você quer fazer o anúncio no jornal ou não? Vou querer mano, por favor Ah, então faz o seguinte, você tem que passar um pix pra minha chefe e o texto você me manda aí, que é o que a gente faz Tá, pede ela aí o pix aí dela É, porque é o pix? Fala irmão, de boa? Irmão, eu te conheço já, te conheço né, você trabalhou comigo no posto É, você não pagou minha rescisão véi Mas tudo bem mano Vamos deixar passar batido isso, como é que esse cara corre véi? É, tá meio doente esse cara aí mano Pode chamar a rapaziada pra festa aí também se quiser viu véi Ah não, mano, já vou dormir mano, vou passar pro seu bagulho? É, pode passar Tá Ô, Malafaia Oi Mãe que... Tirei o negócio lá, agora ficou bom Ficou bom viu Batiwara Quero ver Olha o nome das lindas, Malafaia Malafaia, é É E aí seu Fonarcio também mano Você não casou no nome dos outros aí Obrigado viu mano, pela moral A gente vai agilizar o mais rápido possível pra poder... Tá Tá ligado Ah Pois não, boa Porra Valeu mano, tá bom isso aqui Valeu Aqui tá pago né, eu acho né, porque é isso Tá pago A gente se vê, valeu É nóis Cadê a bebida cara? Calma cara Tô com sede Tô com sede Tô com sede Mas irmão, pera aí, deixa eu ver se eu entendi Você tava aqui já dentro e além de eu chegar depois, você ainda quer que eu te dou bebida Ué, vocês falaram que ia ter festa aqui ou velho? Ué, falei que ia ter festa né, falei que ia ter bebida Ué, e o cara falou que ia trazer um caminhão-pipa aqui Faz o seguinte então, vai lá buscar essa bebida aí e você volta pra festa Eu não tenho carro Cadê o QR aqui na frente? Eu fui em divã É numa dessas aqui que só te blum Cara, cara, ajuda a gente, ajuda a gente Calma, calma, tô colocando um negócio aqui dentro Tá muito botado lá Cadê o texto? O quê? O texto da festa Ah, o biro, o biro, o biro tá lá ó Cadê o biro? Tá lá na porta Tá lá na garagem Dentro da garagem A garagem lá em cima O DJ Nossa, nossa, mano Galera, volta, volta Ei, ei, ei Um segura isso aqui pra mim Um segura isso aqui pra mim O cara chegou a travilar todo mundo, velho Meu Deus Boa Mano, tá muito lotado Volta aqui pra atender as filas, galera Pelo amor de Deus Galera, calma, um por vez Um por vez Por favor Homem de mulher aqui na esquerda Mulher na direita, viu? Pelo amor de Deus A gente precisa de um anúncio aí Cadê a notícia urgente, velho? Liga lá pro RC pra trazer a tropa toda Pô, mano É a recessão da cueca, velho Ué, essa cueca é mais cara Chama aí, mano A Hydra, a Hydra A pimenta Você quer cueca, mano? Tô fora Fala, RC, de boa, mano? A gente tem muita coisa pra conversar aí Mas tô de volta Tô fazendo uma festinha também Pra levantar uns fundos aí Tô sem... Mano, chama o pessoal da Hydra Tem como aí? É, o... Poxa, eu não tenho contato da Pimenta Deixa a minha pimenta aqui Mas ela não respondeu não, tá, Mio? Alguém tem contato da Vick? Quem andou com ela? Ou da... Na brisa? Sim, não Ó, da Vick ou da na brisa Aí cê falou, foi tudo Meu Deus, sério, sério, hein? Foi mal E a Summer? Qual que é a outra... É a outra menina era Summer Nossa, o Gibi falou Tem que tá com o nosso bagulho lá Tem que buscar Só que tipo, só pega um por um, tá ligado? Manda já vir fazer a entrega aqui então E será que ele já não participa? Vou falar isso Fala que é uma reunião que... Que você queria ver a rapaziada dele conhecer Mano, nós vamos meter uma festa aqui Se eu conseguir trazer pra gente já Fazer todo mundo aqui de forma bem disfarçada aqui dentro mesmo já era Se não tiver como Se você conseguir deixar aí colar pra festinha aqui, mano A gente pega depois, não é nada não Só tem nós aqui por enquanto Quando você vai pro deserto, passa aqueles coisinhas assim, ó Aqueles pênis Passa um? Calma, mano Tá chegando o que? Chegando o que? Calma, calma, calma Eu não acredito, porra Calma, calma É a Maria, minha filha Opa, opa, opa Oh, 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 peraí, 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 peraí Tá valendo a pena parar lá dentro do segurança tá... Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Calma lá, calma lá Aqui fora tá roubando Deixa eu falar, calma aí, peraí Peraí, peraí Cadê o povo? Tá lá dentro, mano Tá todo mundo com carro lá dentro já. Tem umas 100 pessoas lá dentro já. É que o pessoal tá parando lá dentro, segura essa mão e tal. Mano, isso aí tá estranho, cara. Se você entrar ele vai ficar até pesado pra você, toma cuidado. Cadê o anúncio? Cadê o anúncio? Não, não vai ficar pesado não. Vai, pô. Não vai. Confia, confia. Vai lá, Maria. Confia no seu pai, pô. Você já tá vendo a fila aqui? Ali já pesou pra ela esse pai. Pô, você tá... Sem picar um pouquinho pra direita aí vai pesar aí, vai ficar pesado pra você. Tipo assim, né, mano? Aí é foda, né, velho? Cara, tá badalada que o pessoal tá chegando aí, ó. Aí, olha aí. Olha lá. Aí, ó. É que também a gente anunciou que era pra ser meia noite e cinco. Falta três minutos. E aí, meus aliados. Opa. Uma galera. Que porra é essa aqui na minha frente? Você tá vivo, chapa? O que é isso? Você tatuou meu nome no seu peito? Ih. Não, você é Honor, não Conor, chapa. Ué, mas é igual um fã falando meu nome. Maria, vai querer? Irmão, às vezes é que você tá ligado. Eu fui Conor, pô. Que isso? Olha aí. Minha mãe acabou de me mandar mensagem. Eu vou conversar com ela aqui, entendeu? Convida ela já também. Você é o cara. Irmão, aqui, tá entendendo? Aqui, depois que começa, só termina quando acaba, porra. É isso, caralho. Olha aqui. A gente acabou de perder duas pessoas pra festa aí. Olha aqui. A festa não tá fobada. Nossa. Nossa. A própria festa do Sapeca. Será mesmo? O SPK e o IMP tá foda. Calma, galera. Calma. Calma. Olha o Gui, a bota. O Gui tava sem peito até agora. Olha o estilo desses caras, mano. Não, a bota não chega. Estiloso, estiloso, pô. Fala, tu ficou sabendo que teve um funeral teu já? Ou nada a ver? Os caras falaram aí que varmou uma galera. Eles vão querer fazer o anúncio ou não? Ué, vamos, olha o marketing aí trabalhando fora. Aí, galera. A gente tem que correr atrás de vocês. Cadê o Biro, esse baluco? Pode soltar um combo. Pai, a mãe tá vindo aí, tá? O Biro tá dentro daquela garagem lá. Ótimo, ótimo. Ele tá lá? Tem que pagar também, viu, Sapeca? Pagar, pagar. Porque tem bebida boa aí, é? Você pode fazer dois anúncios. Vai tirando o carro da porta aí pra não tumultuar os convidados, irmão. Alguém quer bebida aí, comida? Eu peguei, eu peguei. Sapeca, Sapeca, faz um anúncio. Se for de graça, vou lá pegar então. Fala, fala, fala. Ali, o cara ali, ó. Tentando ir embora não, né? Cadê o anúncio, pai? O que eu ia fazer? Que boquê, tá bom? Vamos embora, Chico. Deixa esse trouxer aí, vambora. Faz uma sem anúncio, uma com foto e uma sem foto. Ah, você tem que me mandar o texto aí da festa, velho. Conor de Jared Scott está de volta. Nossa, mas você não é cringe não, velho. Oi amor, beleza? Nossa, como ele é focado. Peraí, mano. Não, como assim? Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, opa. Vai parar lá dentro, moça? Vai parar lá dentro? Ah, se puder eu vou estacionar lá. Claro que pode. A gente tá com só uma questão aqui de acessibilidade, né? Tá tendo valet lá dentro ali, a gente tá cobrando. O valor da entrada aí para as moças aí, 2.500 no Pix. Manda o Pix. Mais mil do valet, então você tá recebendo 3.500, viu moça? Ó, o Pix é o... Tá na faixa ali. Tá na faixa. Qual? Pix é? Qual que é o Pix? 41 aí, o Pix. 41 aí, ó. 41 aí, ó. Você é louco. Tanto de homem sem camisa com esse estilo merda aqui, a galera vai embora mesmo. Vai explanta no bolinho aí, velho. Como assim? Como assim? Você é louco.